A banca de jornal na Praça Coração de Maria, na Vila Tibério, em Ribeirão Preto, ficou destruída após incêndio hoje à tarde. Segundo o corpo de bombeiros, o local precisou ser isolado. As chamas foram controladas e não houve feridos, pois o local está desativado. As causas agora serão investigadas, mas existe a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso.